Assim, todo homem é bom Todo humano é bom Toda face, olhar e matiz Sim, todo homem é bom Sendo ele o que for Forte, fraco, tristonho ou feliz Todos os pobres, os livres, os nobres Os feios, os belos, os ricos também Todos os desesperados, os esperançosos Os nécios, os sábios ou não Todos por certo são bons Como é bom nosso Pai Que criou cada jeito de ser Todo semblante é bom Todo instante é bom Quando a vida e quando a viver Todo amago é bom Toda essência tem dom De amar ser reflexo de Deus Mesmo que o mal ronde perto E nos faça um deserto Todo esse bem ficará E uma gota do céu cairá Sim, todo homem é bom Todo humano é bom Se ele sabe entregar-se no sim Todo sonho é bom E o futuro é bom Se a esperança caminha aqui Todo justo, o crente, o descrente O que sabe ser gente O que sente a canção Todo que é jovem Todo que é jovem, o que é velho O que foge do espelho O que olha nos olhos ou não Todo doente é bom E também todos são O que pede, o que dá e o que não Todo indigente é bom E também quem tem dom Quem tem tudo ou nada ao som Todo alegre é bom Todo triste também Se olha a vida e aceita o amor Todo valente, o covarde, o contente O sério e o sonhado Todo sério e o sonhado Sim, todo homem é bom Todo humano é bom Se ele sabe entregar-se no sim Todo sonho é bom E o futuro é bom Se a esperança caminha aqui Todo que reza, o que pede, o que implora Aquele que chora e o que vive também O que separa o erro De quem fez errado e aos pecados da fim E enxerga em verdade E enxerga em verdade o que é bom E enxerga em verdade o que é bom O que é bom Obrigado.